Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Será que... Vamos fechar a porta um pouquinho? Depois a gente abre novamente. Retomando, então, as características básicas de um texto de qualidade. Falamos em clareza, tudo o que é necessário para um texto claro. E agora nós vamos falar em adequação. A adequação é determinante para a clareza do texto e para que a mensagem cumpra o objetivo a que se destina. Ao escrever, era sobre isso que nós falamos no intervalo, o emissor deve saber qual é a finalidade da mensagem e a quem ela se destina, para que as informações sejam adequadas ao contexto da comunicação. Então, eu trago aqui alguns exemplos de como é necessário a gente refletir. Se o texto que eu escrevi ontem, que tinha um determinado objetivo, serve hoje para este outro objetivo, para este outro público. Eu peguei aqui uns exemplos bem tristes até. Vamos ver esse caso. Orientações, eu coloquei entre aspas, orientações prestadas por um órgão de assistência social no site desse órgão de assistência social que eu peguei. Está lá. Para orientações de como o idoso, como ele deve proceder para receber lá o benefício do idoso. Para obter o benefício, o idoso deve comprovar que... Dois pontos. Primeiro, possui 65 anos ou mais. Total da renda familiar, dividido pelo número de membros da família, é menor do que um quarto do salário mínimo. Documentos necessários, cópia de RG e CPF. Certidão de óbito do cônjuge falecido, quando o requerente for viúvo. E termo de curatela de maiores de 21 anos incapazes para os atos da vida civil que estão sob sua guarda. Idosos e pessoas com deficiência devem comprovar a não condição de garantia da sua própria subsistência ou de tê-la garantida pela família. Gente, o que é isso aqui? Quando eu digo que escrever é um ato também humano, isso aqui é desumano. Porque, vejam, o idoso já tem a dificuldade toda, muitas pessoas, não é só o idoso. Eu duvido aqui, um de nós, eu decidi ajudar minha mãe lá no benefício. O que a gente tem? Primeiro, por que possui 65 anos ou mais? Se eu... Deve comprovar... A pessoa... Leiga, digamos, uma pessoa analfabeta, uma pessoa semi-analfabeta, o que ela pensa aqui? Como é que eu vou provar que eu tenho... Será que pega uma declaração da minha vizinha? O que eu tenho que fazer? Se ela tem que apresentar RG e CPF, já não está resolvida essa questão? Já está resolvida essa questão. Mas será que as pessoas fazem sem raciocínio? Gente, o que é isso aqui? Total da renda familiar dividido pelo... Quem é que faz essa conta? Quem é que colocam isso? Então, muitas prefeituras fazem o quê? Ai, a transparência, está em evidência agora, a transparência. Então, o site da prefeitura traz todas as informações para as pessoas. É transparência, porque nós nos preocupamos com a transparência. Com esse tipo de transparência? Com esse tipo de informação que ajuda em que... Não, eles só cumprem o protocolo. Enfiam as coisas lá. Mas isso ajuda a quem, gente? O que é termo de curatela? Para o cidadão, o que é termo de curatela? Quem é que sabe o que é termo de curatela? Quem não é da área? Não vai saber o que é termo de curatela. Pense nas pessoas com as quais vocês convivem. Quem é que sabe o que é termo de curatela? Então, você quer realmente ajudar esse idoso? Você vai dizer o que ele tem que fazer, que é apresentar os documentos. Você tem que colocar o local para ele ir, para ele obter informação. Telefone. Isso aqui, idosos e pessoas com deficiência, devem comprovar a não condição de garantia da sua própria subsistência. Que linguajar é esse? Quer dizer, a distância que eu crio entre... A distância que o poder público se coloca do cidadão é gigantesca. Quando eu dou esse curso para a Prefeitura de Curitiba, eu costumo dizer... Aí vocês conseguem entender por que a população fica com raiva, muitas vezes? É por esse tipo de coisa. Aí você faz de conta que não sabe. Mas é por esse tipo de coisa. Porque eu não tenho vínculo com a minha população. Eu não ajudo ela de verdade. Pois não? Passa a pessoa e até a dificulta de obter os próprios direitos. Exatamente. Exatamente. Esse benefício. Alguém de vocês aqui, eu duvido, já não desistiu. Já não desistiu. Você quer fazer uma atitude, eu quero cancelar aquela assinatura. você desiste. Porque os caras te levam ao extremo. Então, todos nós aqui já passamos por situações em que a gente é constrangido, em que a gente é humilhado. Você tem que passar 40 minutos no telefone para resolver o problema da sua conta. E isso aqui é muito parecido. Então, o que aconteceu? Se vocês pegarem lá na legislação, vocês vão ver que esses são os termos que estão lá na lei. O que a pessoa fez? Pega lá, ela não pensou, em nenhum momento ela se preocupou com o idoso ou com esse familiar. Em nenhum momento. Então, não houve reflexão. Vejam esse caso aqui. Esse caso é o seguinte. Esse exemplo é bem antigo, mas eu mantenho, porque ele é muito bom. Então, a prefeitura vai lá e constrói um conjunto habitacional. O que significa para um município conseguir construir um conjunto habitacional? Tem que conseguir terreno, desapropriações, recursos federais, é convênio, enfim. Faz tudo isso. Esse conjunto habitacional é para quê? Tirar aquelas pessoas que estão morando em situações de risco e vamos realocar nessas novas casas, etc. Então, pensem. É um trabalho incrível do município. Um trabalho maravilhoso. Ele vai lá, executa, as casas estão prontas, o conjunto habitacional está com estrutura, tudo certo. Aí, resolve mandar uma cartinha para o morador novo, que ele tem que resolver algumas questões. Eles mandam uma cartinha, gente, que era um bilhete original, uma A4, uma folha A4, dividida ao meio, escrito tudo em caixa alta. O texto é o seguinte. Estou falando aqui de adequação e reflexão. Empresado morador. Certamente, você já procurou um endereço e sentiu dificuldade em achá-lo. Assim como você, os correios, os bombeiros, a polícia, a prefeitura e outras empresas de serviços públicos e privados têm dificuldades para localizar um endereço em uma rua com a numeração desordenada. O que foi dito até aqui para esse cidadão? Quem é? Para quem eu estou escrevendo, pessoal? Quem é o meu destinatário? São pessoas que moram em áreas de risco. São pessoas pobres. Pobres. Nível de escolaridade? Condição de enxergar bem? Que leitura vocês... Quem é o meu destinatário? A gente sabe quem são essas pessoas. Quais são as dificuldades delas? Que vínculo eu estabeleci com ela até aqui? Assim como você, a prefeitura também tem dificuldade. Como assim? Os bombeiros, a polícia, têm dificuldade para localizar um endereço. Como eu disse, esse texto é antigo. Mas nada mudou se você pegar dos atuais. Até aqui eu não disse nada. Daí ele vem com a mensagem. Para corrigir o número predial junto à Sanepar, para corrigir o quê? Número predial. O que é número predial para o cidadão? Predial para nós, população, o que é predial? Parece coisa de prédio, não é prédio? Número predial é um termo técnico. Quando eu falo com o cidadão, Mãe, qual é o número predial da sua casa? Para corrigir o número predial junto à Sanepar, Copel e outras empresas, entre em contato através do 0800 de cada uma delas e informe o novo número pintado em sua casa pela equipe da PMC. Pela equipe da? Nega do céu! Você viu? Foi a PM que veio aqui. A PM? Está aqui, olha. PM? O que é PMC? Prefeitura Municipal de? Curitiba, Catanduvas, Cafelândia, Cascavel, Colombo, Cianorte, não sei. Então, sigla só serve para o órgão interno, internamente entre nós, assim como termos técnicos. e a prefeitura diz, entre em contato pelo 0800 de cada uma delas. Um serviço público que não é capaz de dar o 0800 da Copel e da Sanepar, está fazendo o quê? Vão brincar de outra coisa. Isso é o cúmulo da incompetência, da irresponsabilidade. Qualquer dúvida, entre em contato com o departamento tal pelo telefone tal no horário comercial. No horário comercial. Qual é o horário comercial? Da prefeitura? Qual é o horário comercial da SEASA? Das quatro da manhã? Do shopping? Das 10 às 22? Qual é o horário comercial da prefeitura, gente? Então, o nosso problema não está em saber escrever. Eu posso não ter erro de português nesse texto. Não é essa a nossa questão. É o que a gente está colocando de conteúdo naquilo que a gente escreve. E isso que eu estou mostrando para vocês, tem assim, é tudo assim. Tudo assim. Então, não adianta eu vir aqui falar para vocês de português, de regra de português. Nosso problema não está no português. Eu escrever Casa com Z, exagerando um pouco aqui, é menos grave do que eu fazer isso aqui. Eu sou serviço público. Eu sou serviço. Não, eu não sou de serviço. Porque eu estou prestando de serviços à minha população. E além de tudo, gente, isso aqui, além de ser humilhante e desumano, é uma burrice. É uma burrice gigantesca. Por quê? Veja, hoje vocês estão na Câmara, amanhã vocês estão na Prefeitura, amanhã vocês são candidatos, enfim, sabe, sei lá, o rumo que a vida vai tomar. Há algum problema de um prefeito que faz uma ótima gestão dizer, fiz uma ótima gestão, sim, minha gestão fez isso, fez isso, não tem problema dele colher os louros políticos. Se eu fosse fazer esse texto, eu faria uma cartinha do prefeito. Eu faria. Senhora moradora, senhora fulana de tal, dá nome para as pessoas. Eles colocam, prezado morador, prezada moradora. São 150 famílias, não consegue colocar o nome de um por um? Gente, quando a gente coloca nome, vocês aqui recebem correspondência de bancos. Quando que não vem o teu nome escrito bem certinho? Pode ver, quem tem sobrenome complicado, geralmente erra o sobrenome do indivíduo. Banco erra? Por que banco não erra? Porque é melhor do que nós? Não. Porque quando eu erro o nome da pessoa, eu já perco a confiança. O banco está fazendo o quê? Está dizendo, eu posso cuidar do teu dinheiro. Traz teu dinheiro aqui, que aqui ele está seguro. Teu dinheiro estará em boas mãos. O nosso inconsciente, quando você vê o teu nome escrito errado, na hora você perde a confiança. E a instituição perde a credibilidade. e quando você vê o seu nome, você imediatamente se identifica. É para mim. Nesse caso aqui, como eu disse para vocês, não foi feita a obra, não resolveu o problema, não ajudou centenas de pessoas. Então, faça uma coisa interessante. O prefeito vai lá e faz uma cartinha. Senhora moradora Maria da Silva. parabéns pela nova casa. Agora, a senhora tem um endereço. O seu endereço é Rua da Alegria, 140, Jardim Alvorada, CEP, Curitiba, Paraná. Por que eu escrevi? Eu não preciso escrever CEP quando eu mando uma correspondência. Por que aqui eu escrevi? Porque pode ser que seja a primeira vez que essa pessoa se depara com um endereço. completo. E tem mais. Aqui eu escrevi PR, eu faria Paraná. Para que não haja problema de falta de luz na sua casa, ligue para a Coppel, no número aqui, e para a Sanepar, o número está aqui, e informe o seu novo endereço. está aqui ele completinho. Caso tenha alguma dúvida, favor, ligar no departamento tal, das 8 às 17, dar o telefone, etc. O que a pessoa vai fazer com esse papel aqui? Guardar na gaveta? Bem guardadinho? Vai ligar porque está fácil. Vai dar um jeito de ligar. Entendeu que vai faltar água e luz? Luz, água e luz. Vai faltar. Ai, vizinha, estou sem energia aqui em casa. Estou sem luz. Não é assim que a gente fala? Estou sem luz. É com essa pessoa que eu quero falar. É que fala de luz. É que fala de energia elétrica. Não é, gente? Então, é isso. Veja, se eu fizesse, aqui eu não fiz isso que eu disse para vocês que eu faria, mas se eu tivesse a oportunidade, eu faria sim uma carta do prefeito. Um grande abraço, felicidades à senhora e à sua família. Prefeito. Imagina. Olha que legal. Então, algum problema nisso? Nenhum problema. E ele, além de não ser nenhum problema, ele está prestando um serviço de verdade. Então, é essa reflexão que a gente precisa ter no nosso dia a dia.